Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo, hoje com Mafia 3, beleza? Jogo que lançou recentemente e demorou um pouco a trazer aqui para o canal, mas tá aí, beleza? Esse jogo é muito famoso até pela bagagem que Mafia 1 e 2 carrega até hoje e vários fãs ficaram entusiasmados e esperançosos para ver como é que tá o jogo, beleza? Então eu resolvi trazer aqui o Conferindo um Game do Mafia 3, beleza? Um dos jogos mais esperados do ano. Lembrando, você que não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ative o sino para você receber qualquer notificação aqui do canal, beleza? Deixa seu curtir, se gostar e vamos para o Mafia 3, beleza? Começar um novo jogo aqui. Vou na média, assistência de mira alta, vamos lá. No decorrer do jogo eu vou falando um pouco mais da história desse game, que é bastante interessante, beleza? Tá aí alguns cenários do game, tá bem legal. Uma coisa que eu posso adiantar, pessoal, é que o game se passa praticamente inteiro ou inteiramente em Nova Orleans, beleza? Abordando a Mafia e as gangues de lá. Vamos lá, se liguem aí na legenda. E aí Vocês viram aí, falando um pouco do racismo, beleza? Tá aí a abertura, vou deixar vocês conferirem aí, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Saia, a família está aqui. Faça o seu próximo destino de vacaçado. Esta cidade sobreviveu o 1812. A guerra civil e Deus sabe quantos horricanos. Mas quando Lincoln Clay foi atrás da mob, ele infelizou mais dano em todas as horricas e horricas combinadas. E aí, o padre James Ballard falando um pouco da infância do Lincoln. Tudo o que ele passou. Agora vocês vão entender um pouco do enredo de Mafia 3. John Donovan, oficial de operações paramilitares. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. A quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, the Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray, Holla. I can't say I approve. But often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, the ones who've been a fan, they're always looking for a home. Always looking for a place to belong. Blanky thought he'd find it in the army. The thing is, once that's lost, you never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. And he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. And there are some scenarios of the game. It's cool. I still say that this is the craziest thing I've ever heard. Use real money to rob the feds. Well, hell man, this is our cash. This all came from Skeleta. Besides, peanuts compared to what we're going to hauling out of there. Is everything we need for a bird? Yeah, that's it. I grabbed the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. Beleza, começou. Vamos lá, let me see here. He's in the other room. Grab them so we can get the hell out of here. Vocês podem ver aí a textura, as sombras estão bem legais. Mas não sei se eu não for deixar ele assim. Você pode me derramar o carro, como nós pedimos. Vamos lá, deixa eu ver o outro guarda lá. Ele tá, tipo, num diálogo com o outro guarda lá. Esse é o Lincoln, pessoal. O... 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 Ele que foi abandonado, ele era órfão e sem apoio familiar foi buscar ajuda em várias, vamos dizer assim, várias organizações, tipo a igreja, o exército, essas coisas. E não obtendo, ele optou por entrar nas gangues de Nova Orleans e lá ele encontrou uma espécie de família, só que a máfia italiana veio e destroçou a família, a suposta família dele. E aí é quando começa o game, ele em busca de vingança da sua família, suposta família da máfia, que foi exterminada pela máfia italiana. Em resumo é isso, vamos lá, deixa eu ver o que tem mais por aqui, vocês podem ver aí, tá bem legal mesmo, as sombras da camisa do cara, velho. Tem um cara, tem uma seta aqui, como se fosse pra, entre no carro forte, beleza, vamos lá. É, essa aqui mesmo, bora lá. Vamos entrar, vazado aqui. Dirige até a reserva federal. A história do Lincoln é mais ou menos essa, é o enredo de Máfia 3, é mais ou menos esse, beleza? Vamos lá, conferir mais um pouco aqui do game. Beleza, vamos lá. Dirigir até a reserva federal. Enquanto isso, ele vai dialogando com o parceiro. Vocês podem ver aí o cenário de Máfia 3, que está bem legal. Estou perto. Quase lá. A gente está falando da Máfia lá, de quando ele foi para o Vietnã e tal. Beleza, vocês podem ver aí as luzes, a chuva, o chão molhado, está bem legal. E aí A CIDADE NO BRASIL A cidade está bem legal, bem ambientada mesmo. Eu só não sou um muito bom motorista, sabe? Mas, tudo bem. Calma. Calma. Calma lá. Beleza, chegamos no depósito. Tá aí. Verificação. Alguns dos caras podem ficar um pouco raros com a língua. Não sei como eu nunca fui chamada de cara antes. Eu sei, mas eu estou dizendo que se eu ir com isso, não tem nada suficiente. É a única coisa que eu me importo. Estar minhas mãos com aquele dinheiro. Beleza. Continuando. Missão da história desbloqueada. Isso muda tudo. Vamos ver o que tem mais para fazer por aqui. Deixa eu ver. Beleza. É lá. Onde o meu colega, suposto que o colega entrou. Beleza. 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 pegar o dinheiro e levar para lá. Seguir o guarda. O clima é bem tenso. A gente pode ver aí que é bem tenso. A gente pode ver aí que é bem tenso. A gente pode ver aí que é bem tenso. A gente pode ver aí que é bem tenso. Bem guardada viu. Esse cofre. Caramba. Estou praticamente no subterrâneo já. Eu não vou nem traduzir o que esse guarda falou. Vocês já viram aí na legenda. Eita. Está aí. Rotina padrão de policial mesmo. Chega tal. Retira o dinheiro. Guarda. Onde foi resignado para guardar. Coloca o dinheiro na mesa. Será que a mesa é aqui? Não, não é aqui. É ali. Estou impressionado. Com. O detalhismo desse jogo. Está legal demais. Velho. O cara queimou dinheiro. Elimido o guarda do incinerador. Aqui. Nossa. Nossa. Eu já estava desconfiando disso. O senhor na X. O senhor na X. Deslocamento futuro. No caso agora a gente vai ter que sair daqui. Lê ele com os guardas. No caso a gente vai ter que sair daqui agora. Sem causar alarde Contra o esquerdo Para entrar em uma cobertura Tem um cara lá Não pode Botar a missão a perder agora Tem que esperar um pouco Beleza, ele está indo embora Provavelmente Ele é bem silencioso, cara Bota silencioso nisso Contra o esquerdo No caso Eu vou ter que eliminar aquele Cara lá também Adeus Nossa Entrar no cofre Cadê o cofre? Beleza Entrar no cofre O cara é mal Velho Ele tem a maior cara de retardado O cara é mal Velho O detalhismo desse jogo Caramba Caramba Velho Eita lábia Deu errado Deu muito errado agora Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver O que é isso? 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 Beleza? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?